Boa noite a todos. Boa noite. Digo já, é uma das poucas alturas do ano que eu posso usar esta gravata. Podem tirar fotos. Bem-vindo mais uma vez à nossa escola. Mais uma noite de música, de canto, muito amor, certo? Fico muito grato por ver esta salva quase cheia. Estava à espera de ver, está completamente cheio de pessoas. Está frio. Antes de nós, não sabemos aquilo, ia lembrar. Os telemóveis se pudessem pôr em silêncio, se faz favor, para os nossos estarem aqui, os papás e o Paulo. Nós temos tido umas duas semanas bastante agitadas, nós músicos, aqui na escola. Há muitos dos que estão aqui sentados, tiveram que preparar logo no primeiro dia para o aniversário da escola, que foi há uma semana atrás, e não devo dele descanso, porque tivemos que preparar para este conselho. Portanto, tem havido muita agitação nestas primeiras duas semanas, e hoje tem-se portado lindamente nessa preparação. Portanto, espero que as palhetas não se parquem, que o avião racha e que ninguém caia a entrar em palco. Mas estamos perto do botão de sequer. Sente-se o doido e bem-mão. Há bom mesmo aqui de casa, acho que é. Ok. Então, sem mais demora, vamos começar então com a nossa primeira atuação. Maria Clara, e ela vai cantar tal como sou. Obrigada. 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 Obrigada.